Oi, Fubá Zadá, tudo bom com vocês? Gente, eu tô ótimo! Hoje é o dia de nós fazer um vídeo pra minha amiga espicula de rodinha cai na água e faz bolinha! Vamos fazer um vídeo de pergunta e resposta, Fubá do céu! Vocês fizeram as perguntas aqui no YouTube, eu selecionei lá algumas perguntinhas, assim, como quem não quer nada, e vim aqui responder pra vocês pra poder saber da minha vida! Porque eu sei que vocês adoram saber, né, Fubá? E eu adoro que vocês gostem de saber também, nós estamos todos se adorando aqui! Mas antes de eu começar a responder as perguntas, então, você precisa se inscrever, Fubá do céu! Eu tô aqui abrindo a minha vida, abrindo a minha alma pra vocês, contando tudo! E vocês não vão se inscrever? Não seja chaguara na minha vida! Nem o Léo Dias faz isso, querido! Na hora que ele sabe as coisas, ele agradece! Então vocês façam isso também! Se inscreva, Fubá do céu! Não seja coração peludo! Quem já tá inscrito, aperte joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo e depois ele vai entuxar mais vídeos no 6. Por mim, ele tacava 200 por dia! Já soube, não tem como fazer isso, vocês já vão ver só! Aperte o sininho também, Fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos agora saber da verdade, querida! Ai, meu labirintite! Oi, Fubá, tudo bem? Ai, gente, melhor agora que eu tô aqui junto com vocês! Quantas mil vezes temos que fazer? Ai, ele tá perguntando sobre aquela receita lá de passar os negócios na cara pra tirar ruga! Depende do tanto de ruga que você tem, né, querido? Agora, se a sua cara tiver assim, ó! Pior que cara de boneca que pisar em cima, você fica de molho na receita! Ah, mentira! Eu não sei, gente! Vai fazendo, vai fazendo! A hora que a sua cara esticar que nem égua da ventania, daí você para! E essa dublagem de novela mexicana... Por que você está beijando a alifada? Quase três da madrugada e eu estou fazendo o quê? Assistindo Fubá em vez de dormir, pois eu acho ótimo, querida! Por mim que você virasse a noite e passasse o outro dia ainda, nem que preteasse o vão dos olhos aqui, ó! Eu queria ver você zumbi, mas eu queria que você estivesse assistindo eu! Nossa, Fubá, sinto mais solta de ti do que minha família, será que é pecado? Não! Pecado é você deixar eu sozinho aqui, judiaçãozinho de mim! Imagine se eu ficar um dia sem saber que você veio assistir eu! Chega a me dar tremedeira no meu corpo, dá até constipado na minha alma! Deixa a sua família lá, no Natal você visita! Mas quantos dias tem que tomar? Quantas vezes ao dia? Depende, se você estiver falando de vergonha na cara, você pode tomar todo dia! Agora, se for pinga, eu já não recomendo! O Ministério da Saúde adverte, querido! Não, isso aí é pô, cigarro, né? Ah, tome! Nem que fique beuda, nem que caia no chão, bata a boca e perde os dentes! No lugar dessa linguiça, pode ser frango desfiado, Fubá do céu? Eu não falo que vocês são mudadeira de receita? Eu passo lá a receita! Certinho, Fubá! Não mudo nada, deixo tudo na descrição pra vocês! Mas não sei quem é o Bozo e muito menos o Fofão! Não vivi naquela época! Posso colocar óleo de rosa mosqueta? Ó, mais uma mudadeira de receita que eu falo! Cês tão espalhado aí, tão tudo escarrapachado nesse canal! Coloque óleo de rosa mosqueta pra ver o que que dá! O Fubá tá com depressão? Depressão eu vou pegar se eu souber que cês não deram like nesse canal ainda, querida! Chega a escurecer, me avisa que eu tenho vontade de deitar num canto! Então cês deixam o like aí, pelo amor de Deus! Não vai doer seu dedo, não vai cair a unha! É só fazer assim, ó! Já tá coisado! Não faça feiura, viu? Alguém percebeu que o Fubazinho está com o penteado pega-rapaz? Ah, querida! Só se for o penteado do pega-rapaz da cobrança, pega-rapaz do corta-luz, pega-rapaz do corta-água, porque é só esses rapazes que tão batendo aqui na porta de casa! Apesar que esse daqui tá mais pro penteado pega-pio e pega-lende, ó, né, querida? Vamos lá! Quando você vai fazer stand-up? Eu acho que eu não consigo fazer! Aqui no canal eu falo que cês tudo da hora, porque eu não sei porque eu falo, mas eu falo! Mas pessoalmente é só daquelas pessoas que ficam olhando pro cês assim, ó, no meio da conversa, só eu só falo assim, ó! Pois é! Então não! Complicado! Complicado! Eu tenho assunto pra conversar com os outros, imagina o stand-up? Eu ia ter que dançar rala-ralando tchan pra poder divertir o cês, porque dependesse falar alguma coisa, querida! Fubá, jura que você fala comigo? Querida, eu tô falando com cê agora! É a nossa chance, gente! Pega nas minhas mãos! Ai, lógico que eu falo, gente! Eu, se eu pudesse, eu falava com tudo cês me corta o coração de saber que eu não consigo escrever pra todo mundo porque eu fico tão feliz com os comentários do cês e lógico que eu quero que continue um monte, se Deus quiser vai drobar, triplicar e quim triplicar! Mas todos cês recebam um beijo no coração, porque cês me deixam feliz com os comentários! Cadê a risada da Nazaré, Fubá? Tá aí, querida! Como tá indo o depilador? Gente, eu já tô na terceira sessão eu tô fazendo aqui no peito e tô fazendo nesse sovaco esquerdo pra não ir comparar um sovaco com o outro depois. Não vou fazer no rego mentira, não tem pelo rego tem assim um capuxo ou outro, mas vamos parar de falar de rego que já viu, né? A última vez que eu falei de rego eu fiquei sete dias desaparecido a patricinha do cativeiro, né, querida? Fubá, você tem vídeo reserva pra postar, pra se algum dia tu resolver tirar férias ou ficar doente e não conseguir gravar? Não, gente do céu outro dia escreveram aí pra mim, um youtuber que se preza e tem vídeo de reserva, pois eu, gente, sou da Lai do Mar que não se preza da raça mais jaguardo youtuber que tem. Eu não tenho se eu for tirar férias, eu levo vocês juntos vou filmando lá e dou um jeito de sortar, igual na última férias que eu vi, que tem uma série de uns 10 vídeos aqui, né? Vocês podem ficar doente, querida, eu faço um vídeo no hospital a enfermeira que se vira e segura a câmera beijo, beijo. Oi, Fubá você tem lojinha? Eu gostei da sua caneca e do bichinho da abertura do canal é uma anta ou é uma capivara? É uma capivara, gente, não parece anta tô providenciando pra nós começar com camiseta e talvez caneca ainda tô vendo isso, Fubá. É muito complicado, não é do jeito que vocês pensam não que é igual miojo, 3 minutos, tá pronto, pode comer tem que enfiar até advogado pro meio, pra vocês ter uma ideia. Mas eu tô tentando, Fubá, logo logo, pelo menos um pé solitário de meio eu vou dar um jeito de vender pra vocês. Conta, Fubá tô curiosa, quem foi? Se for coisa ruim não foi eu, juro até minha morte limpar o nome? Quem disse que tava sujo? Pois é exatamente isso que eu falo pra quando a mulher liga aqui fazendo cobrança pra mim alô? Equipe de cobrança, tô ligando aqui que é do banco pra ajudar o senhor limpar seu nome limpar o nome? Mas quem disse que tava sujo? Vai limpar o nome sim, como que o senhor me vai limpar pra sujar o senhor sujou bem, agora eu tô aqui pra socorro Fubazinho, cadê você? Meu melhor remédio, saudade. Pai Fubá da pituca queimada, querido. Curo saudade dor de barriga e frieira no vão do dedo. Não mentira, gente. Fubazinho essa produção não te ajuda, né? Não ajuda nem um pouco, gente do céu. Eles ficam ali ó, sentado, um bando de reganhado criando bunda. Eles acham que aqui é a casa da mãe de Juana. Tem hora que eu tenho vontade de pegar minhas coisas, virar tudo em cima deles, Fubá do céu ó, e tem dias que eles me tiram fora da situação que a minha pressão fica 19 por 8 eu vou ser bem certo pra vocês. Qualquer hora eu vou falar pra eles que o zóio da casa é o olho da rua Fubá, por que você cozinha joelhado? É porque eu cozinho fazendo oração pra ver se não queima. Mentira deve ser algum vídeo meu que você viu quando eu morava lá na outra casa e a câmera não dava certo. Ou pegava a minha cabeça ou pegava o meu fogão. Daí eu joelhei pra dar tudo mais ou menos. Agora, graças a Deus, eu tenho um balcãozinho pra mostrar a receita pra vocês. Tem que fazer mais vídeos assim, respondendo pergunta pois tô aqui, querida, ó. Ao vivo a coisa pra todo o sistema brasileiro de televisão, rodando que nem uma pomba gira Fubá, tu dorme com a babosa na cara? Jamais, né querida? Jamais essas receitas caseiras aí que eu acho na internet. Prevoso colocar a babosa pra dormir, na hora que eu acordar eu tô com a cara do esqueleto do He-Man, que a receita comeu tudo só tá meus dentes reganhados assim, ó. Não durmo com nada na cara não, Fubá Malemal Rugol. Quem sabe o que é Rugol já sabe, né? Tá no grupo de risco Você é um ótimo antidepressivo Eu acho legal que vocês falam isso pra mim que eu curo depressão. Eu só não curo falta de vergonha na cara, vício na bebida Devedor veaco Essas coisas eu não curo Onde compraram liquidificador? Essa daqui acho que pensou que tava mandando mensagem pro Mercado Livre, né, querida? Bateu na porta errada, que aqui eu não tô vendendo nem galinha Só eu que tenho medo desse liquidificador sair voando da mão do Fubá na hora que liga, querida é o que eu tenho medo do meu liquidificador sair pro chão. Se ele sair voando, eu caço ele e levo no ratinho. Olá, Fubá tudo bem? Estou rachando de rir Essa deve ser aquela criança que Salomão mandou cortar no meio, né, que tá rachando Mentira! Se você tá rachando de rir, querida pega uma fita crepe, passe pelo seu corpo, que nem uma múmia só deixa o zóio pra fora, assim, ó mas não racha. Você tem chance de virar homem de novo? É mais fácil eu virar lumbizóio do que virar homem Fubá, boa noite! O que é rego? Bom, pra você saber o que é rego, você faz assim você pega um espelho bem grande coloca no chão com o vidro pra cima, tira sua calça, agacha em cima do espelho e olha pra baixo. O que você enxergar é rego Beijo, beijo. Como é que a minha mãe faz pra emagrecer? Depende, se ela for rica é spa, se ela for pobre é esparadrape Beijo, beijo também. Eu queria saber o que serve para clareamento de verdade. Ah, meu amor, esse negócio de internet até agora eu não achei só se nós ficar de boa e na Cândida, na que boa. E o único que clareou de verdade já não tá entre nós foi o Michael Jackson Acho que a hora que ele chegou no céu, São Pedro olhou pra ele, olhou pro pé, olhou pra cara olhou pra foto da documentação e falou meu querido, aqui no seu documento você não tava assim quando você reencarnou? O que aconteceu que você chegou nessa cor? Morreu afogado na farinha de trigo? Ai, creio de pecado se o Michael Jackson aparece pra mim Alguém já imaginou o Fubá quando criança? Devia ser uma figura Gente, eu era um anjo de cantura A mãe batia em mim por ruidade Ai, mentira, gente do céu, mas a mãe batia em mim quase todo dia A situação com a mãe não era nem apanhar, já era espanco Que a mãe era capaz Ai, que legal, Fubá, o canal tá crescendo rápido, né? Graças a vocês, gente, graças a Deus Esse mês vocês fizeram chegar 73 mil pessoas no canal e eu fiquei de queixo caído Peguei o queixo e coloquei de volta aqui Gente do céu, vocês nunca fizeram isso? Eu fiquei tão feliz, eu me sinto tão assim, agraciado Tão amado Por causa daquela semana que eu não podia estar no canal Foi a semana que vocês mais trouxeram gente aqui Ai, fiquei louco de feliz mesmo, gente do céu Se eu pudesse, eu dava um abraço em cada um dos seis Fubá do céu Quase apanhei do marido por sua causa hoje Fui ver seu vídeo, como faço toda noite Deitado do lado dele Desembestei a ria e a chacoalhar a cama Ele acordou e falou Ah, tá louco, hein? Precisa levantar Senão ia ter lei Maria da Penha aqui, curva sua Ai, querido, nem que seu marido descer roxo De tanto dar no C, mas você assista eu Assista correndo com o celular na mão Seu marido catar o C, você manda ele pra cadeia Mulher de presidiário, sim Mas sem ver eu, jamais, querida Como eu não conhecia esse canal É pra você ver Tem um monte de gente aí perdida Que não conhece esse canal ainda Eles precisam vir pra cá Eu tava esperando você Eu sabia Eu tava sentindo na minha alma Aqui não é alma, né? É alma aqui Aqui é o coração Eu senti no coração também Ai, senhor, cadê o Tadeu? O delegado prendeu Lembra daquela música? Seu delegado prendeu o Tadeu Ele pegou minha irmã Quem lembra dessa música já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco Na verdade, ela tá perguntando pelo Tadeu Que é um inscrito que comenta bastante aqui no canal Eu adoro os comentários do Tadeu Eu dou risada com os comentários dele Geralmente, onde que ele comenta Tá lotado de gente comentando por debaixo Fubá, onde você mora? Já te perguntei Umas 500 vezes você não me responde Depende, querida Se você for da cobrança Eu moro fora do país Tá escrito aqui embaixo do que eu moro Eu moro em Coronel Macedo, São Paulo Fubá, você viu O chicota encalhado de novo Tá encalhado porque ele quer, né, querida? Porque se ele estralasse o dedo Eu parecia de perna cruzada Sentado no sofá da casa dele De fio dental apertado Ainda que era pra ajudar a afinar a voz Ô amigo, me dá a receita do carvão? Pois você pega um pedaço de pau Você toca fogo e deixa queimar Depois de duas horas você volta Você pode pegar o carvão Cadê a live, Jaguara? Ai, gente do céu Eu preciso pedir perdão Pra você pedir desculpa Porque eu não sei como que eu fiz Mas eu apaguei a live Eu acho que eu tava tão nervoso Tão ansioso Tão assim Eu não sei De cinco anos de canal E eu nunca fiz isso Daí eu acho que eu apertei Eu encerrei o aplicativo Não sei, Fubá Não sei Mas vocês me desculpem Que eu apaguei a live Mas Logo, logo Vamos ter uma live de 900 mil inscritos Querida E não vai ser apagada Fé no pai que a live sai Quem prometeu Que iria aprender inglês Ai, gente do céu Eu não tive tempo Eu tô passando nervo Vou morrer Mentira Ai, deu preguiça Já aconteceu no centro de prometer Que vocês iam fazer alguma coisa E não fizeram Pois eu prometi Que esse ano Eu ia aprender inglês Pois nós já estamos em junho Só sei falar Mas vida que segue Mora no Brasil Não sou obrigada a nada Como que o Fubá Ainda não tem um milhão de inscritos Gente, eu me pergunto isso todo dia Como que nós não temos um milhão de inscritos ainda Nós merece crescer na vida Ser reconhecido Ser alguém Fubá, tá na hora de fazer vídeos Mais demorado Tá muito rápido Quem concorda Gente Não sei se vocês já perceberam Depois que eu comprei o computador novo Eu passei a fazer vídeo De uns 11 minutos Mas eu tô com problema Já nesse computador Não problema no computador É que pra fazer um vídeo De 10 minutos Geralmente a gravação tem 40 minutos E fica um arquivo muito grande Na hora que vai gerar No programa Fica um arquivo mais grande ainda Pra fazer um vídeo Pra vocês Assim de 12 minutos Eu tenho que apagar tudo O que tem no computador Ou seja O computador que eu comprei É ótimo Mas não tem espaço A vida da gente é assim É cobrindo um santo Descobrindo outro Tô vendo que eu vou ter que vender Esse e comprar outro computador Que tenha espaço Pra fazer vídeo pra vocês Porque Bom, não posso falar porquê Tem umas novidades Pra chegar aí Eu preciso de espaço No computador Fubá, você já viu o lobisomem? Querido Eu já vi gente me cobrando Que é muito pior E dá mais medo Posso ter chegado No outro dia Mas eu sou fiel É esse o nível de gente Que eu quero aqui no canal Pessoas fiéis Que me assistam todo dia Se pular um dia Vem no outro dia Assiste dois Já que você vive No grupo de risco Quando vai vacinar Ah, meu Deus Tá numa situação, gente Que é perigoso Os cachorros loucos Do mês de agosto Vacinar primeiro que eu Fubá, como faz Pra ser sempre assim alegre? Toma pinga, né, querido? Não mentira Gente, eu não sou alegre sempre É que eu Quando vou fazer vídeo Pra vocês aqui Eu faço vídeo alegre Já fiz vídeo chorando, querida Parei o vídeo no meio Deitei pra chorar um pouco Voltei e fiz vídeo Vocês nem perceberam Aqui não é lugar De eu vir contar Minhas lamúrias Nem de eu chorar Mas eu fico triste também Mas graças a Deus A maioria dos meus dias São alegres Porque eu tenho seis Comigo todos os dias aqui Fubá, seu doido Acho que o pó da China Não era pra diluir na água Acho que era pra colocar Direto na panela Ou será que é a doida Sou eu? A doida é você, querido Se você for na porta Da sua casa agora Tem um carro branco Com as portas abertas Com a camisa de força Pra te catar e levar E manda uma carta pra mim Lá do manicômio Beijo, beijo Fubá, quem será que falou De você pra Cleópatra, né? Eu era assim com a Cleópatra, querida Nós tinha uma dupla Chamada Cleo e Fubá Nós dois juntos Cantava beijinho doce Nos bares que tinha Atrás da pirâmide Vocês sabem que música Que é essa? Vocês estão do grupo de risco Queria muito crescer Na plataforma Pois é muito difícil Gente Quem mandou isso aqui pra mim Foi um canal chamado Canal Mãe aos 18 Daqui um tempo Vai ser canal Voa aos 40, né? Não mentira Mas gente, ó Eu vou dar um conselho Pra vocês Que eu ouvi uma vez No canal do Felipe Neto Eu tomei pra mim E quando eu fiz isso O meu canal começou a crescer E eu preciso passar isso pra vocês O seu canal Só vai crescer Quando ele for A prioridade na sua vida Ele tem que ser A coisa mais importante Que você vai fazer No seu dia Quando você tratar O seu canal Com a maior prioridade De todas as coisas Que você tem pra fazer Durante o dia Seu canal vai começar a crescer Vai por mim Ai, acabou? Ai, meu Deus Tá uma delícia Responder aqui pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Espero que vocês tenham matado A curiosidade dos seis Se tiver bastante like Se tiver bastante compartilhamento Eu volto aqui Contar mais da minha vida Pra vocês Eu adoro fazer isso Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeos Vocês podem dar uma olhadinha Como quem não quer nada Se você tiver com preguiça Aqui do lado Tem dois vídeos também Não seja por isso E traga mais gente Pro canal, boba Que eu vou ficar feliz E sorria sempre Fubá do céu Por mais curiosa Que você seja Sorria Nós tamo junto Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau